Olá, queridos! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui especialmente para mostrar a reforma que eu fiz em uma mesa de escritório antiga que tinha aqui encostada e aí eu resolvi transformar ela numa penteadeira. Ainda não terminei tudo, né? Eu só restaurei a mesinha, ainda vou fazer o espelho que eu quero colocar aqui, ainda não decidi o que eu vou fazer, se eu vou colocar um espelho camarim, um espelho normal, mas eu vim mostrar para vocês como ficou e o passo a passo em vídeo que eu gravei tudinho, tudinho para vocês. Antes de eu mostrar, eu já vou pedir para vocês que cliquem em gostei para mim aqui no vídeo e se você não é inscrito, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e vamos aí ao passo a passo de como foi tudo o que eu fiz aí. Tentei gravar o máximo possível, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá! Eu vou mostrar então os materiais que eu utilizei para fazer a penteadeira, para reformar, né? Para restaurar. Lixas, tá? Essa lixa que eu usei. Qualquer lixinha que você tiver em casa dá para trabalhar, para lixar a madeira. Um rolinho, já tá assim feinho, porque eu já pintei, como eu mostrei para vocês, as gavetas que estão aqui. Um pincel chato, largo que você tiver. Tinta, gente, a tinta que eu usei é uma tinta para exterior e interior da coral que eu tinha aqui de parede mesmo, tá? Mas você pode estar comprando a tinta para madeira própria, mas essa daqui dá super certo também, só que você depois vai ter que passar um verniz para não machar. Então eu peguei essa mesa que ela tá bem velhinha e eu vou lixar todinha ela, até com pó. A situação dela bem... Uma mesa bem antiga de escritório. Eu tirei as gavetas e acabei. E aí Se inscreva no canal 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 Bom pessoal A minha mesinha ficou assim Como eu disse pra vocês Eu ainda não terminei Falta ainda fazer o espelho Eu ainda não decidi se eu vou fazer o espelho camarim Ou se eu vou colocar o espelho normal Falta colocar os pezinhos Na mesinha E Falta colocar e fitar aqui E aqui embaixo Acho que eu vou colocar uma fita também Branca pra esconder esse detalhe que meu marido fez Ele colocou no vídeo, vocês veem Ele colocou uma base aqui Pra prender esse MDF por dentro Pra não ficar aparecendo o parafuso Tá? Então ficou desse jeitinho aqui Então ficou desse jeitinho aqui Eu pintei dessa cor Que é a cor que eu tinha aqui em casa Não sei se eu vou me acostumar com essa cor Mas eu achei que ficou bem lindo, sabe? É bem bonito essa cor aqui Ele é um verde água Com, sei lá, uma azul piscina Não tá definido ainda Mas eu acho que ficou bem delicado Ficou bem bonito Se eu me enjoar mais pra frente Eu pinto tudo de branco E aí eu vou estar mostrando pra vocês Depois, quando eu tiver com o espelho A finalização Aqui com fita Aqui embaixo com fita E com um pezinho Que também vai ser um pezinho simples Não vai ser nada além disso Pintei lá embaixo também Aqui, como eu mostrei pra vocês no vídeo Eu tirei A base de madeira Que ela é madeira maciça mesmo Mas como ela tava toda rachada Toda esburacada Eu tirei E aí meu marido Na verdade foi meu marido que tirou pra mim E eu colocamos aqui Resolvemos colocar uma placa de MDF Que no vídeo eu vou colocar o tamanho direitinho pra vocês Tá bom, gente? Bom É isso Eu tô aqui Gravando pra vocês Deixa eu virar aqui ao contrário Gravando pra vocês de joelhos Só pra dar um tchauzinho Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui do vídeo É isso aí, gente Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Aguardem que vai ter Um puff baú Que o meu esposo fez pra mim Eu pedi pra ele fazer Vai ter várias coisas Vai ter divisórias de gaveta Como eu vou construir Todo aqui O processo aqui do meu quarto Ainda tem muita coisa pra mostrar Que eu quero tá fazendo Eu e meu esposo E mostrando pra vocês O passo a passo Tá bom? Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho